A escola Conde Ferreira está novamente de portas abertas depois de umas obras de reabilitação. Foi um processo muito difícil, desde logo porque a escola estava em más condições, foi preciso fazer a reabilitação, tivemos direito, concorremos a alguns programas de financiamento que conseguimos, depois arranjar também quem pudesse fazer a obra e foi um processo longo, mas o que é facto é que tu hoje veres a escola pronta a receber estes alunos todos, que vêm fazer daqui a sua casa. Depois é esta dinâmica que hoje já começámos a ver, que é um está numa sala, outro está noutra, encontram-se todos aqui no recreio, como faziam antigamente. O tipo aqui é assim, é a satisfação de eles se encontrarem diariamente, é a satisfação da dinâmica que vai aqui trazer e é a satisfação de ter uma escola que faz parte do nosso passado recuperado, sabendo que a próxima que queremos recuperar é a antiga escola primária do Lavradio, que, tendo esta finalizada, é para aí que temos que seguir para recuperar, também dar vida e voltá-la para o serviço da comunidade. Dá muito tempo que nós queríamos ter um espaço que conseguisse agregar todas as aulas da UTIP e que não tenha sido fácil, porque é preciso um espaço com muita dimensão, como podem imaginar, para mais de 600 alunos, mais de 40 disciplinas, é muito difícil encontrar um espaço que consiga albergar todo este projeto, mas quando olhámos para a escola de Conde Ferreira percebemos que tinha todo o sentido de ser aqui, uma antiga escola, uma antiga escola que educou crianças a continuar a educar ao longo da vida e nesse sentido é um dia muito, muito feliz e muito especial porque vamos finalmente dar o pontapé de partida para um novo ano letivo, umas novas instalações. É a nova casa da UTIP e vai receber mais de 600 alunos neste ano letivo que já começou.